Boa tarde, família. Estou na região de Schausland. Estou aqui. Acho que você ainda está em casa, onde você está. Estou no alto das montanhas. Não tem mais nada para lá. Olha que coisa linda. Tem muitos motoqueiros. Estou no restaurante. Vou mostrar a frente do restaurante. Schausland. Olha o hotel. Era uma fazenda. Lá na frente é o meu marido. Olha, Robson, essas motos. Olha o que seria, Robson. Olha para cá, Robson. Show. Vou esperar aqui um motoqueiro descer essa rua. Lindo, lindo, lindo. Um paraíso. Espera aqui. Eles descem essa estrada aí. Esperando. Eu quero ver descendo. Ali vem um ciclista. Ali vem um ciclista. Show, não é? Vou esperar sentada. Vou esperar sentada. Fechou. Lá na frente é a cidade de Freiburg. Oi, filha. Olhando. Oi, filha. Amamoto. Está com inveja porque esse ano ele não vai mais. Parou. A idade não dá mais. A idade não dá mais. Eu quero ver descendo. O lugar é show. Olha o restaurante de longe. Esperando descer. Esperando as motos. O clima está uma maravilha. Muito sol, mas fresco. Eu acho que vem uma moto ali. Eu acho que vem uma moto ali. Esperando. Mais uma. Mais uma. Mais uma. i E aí 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 Essa moto vem devagar porque tem um carro na frente Disparo Ciclistas Ciclistas Tchau Vou ficar por aqui mais um pouco curtindo essa maravilha aqui Tchau Tchau